Olá, sou a professora Angel, coordeno aqui o grupo de inglês do município de Itapevi, aliás, município pioneiro que oferece o ensino de língua desde o pré-1. Estou aqui hoje juntamente com a professora Sofia para dar algumas orientações para vocês pais continuarem aí trabalhando a língua inglês na sua casa. Olá, sou professora da rede municipal de Itapevi também e o objetivo desse vídeo é esse mesmo, demonstrar algumas atividades que podem ser feitas em casa entre vocês pais e os filhos de vocês. Então, um exemplo que nós podemos aí demonstrar é a aprendizagem do alfabeto em inglês, focado no pré-1 e pré-2, primeiro e segundo ano. Então, como pode ser feito isso? Uma atividade muito legal para se fazer é a soletração do nome. Né, Angel? Exatamente! Lembrando que tudo isso vai estar disponível para vocês no site da prefeitura. Inclusive, nós vamos sugerir muito que vocês assistam alguns vídeos junto com os filhos de vocês. Por exemplo, o nome da Sofia. Como é que eu soletraria o nome da Sofia em inglês? S-O-F-I-A. Então, faça essa brincadeira com os filhos de vocês em casa. Será uma atividade divertida, vocês vão curtir bastante e vai aproveitar para aprender um pouquinho da nossa língua inglesa. Outro conteúdo também que pode ser trabalhado, mas ao mesmo tempo ser incorporado ao dia a dia é as Magic Words, que são as palavras mágicas. Por exemplo, bom dia, boa tarde, por favor, obrigado, com licença. Essas palavras vocês já falam no dia a dia com os seus filhos. Vocês podem usá-las em inglês também. Então, good morning, good afternoon, hi, hello. Não é isso, Angel? Exatamente! Então, incorpore isso no dia a dia de vocês. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no site da prefeitura. É só vocês acessarem e aproveita para aprender um pouquinho de inglês também junto com o seu filho. Vai ser divertido e vai ampliar o conhecimento de vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto